Quem lembra da caneta mágica da Eliana? E aqui na caixa tá escrito assim, ó Soprando, soprando, o seu desenho irá surgir como num passe de mágica Desculpa, mas não tem como, ela lançou muita coisa lá no passado Então acaba que eu trago pra vocês muitas coisas dela Então bora abrir essa caixa aqui pra ver tudo que tem dentro dela E eu não consegui achar o ano de lançamento desse brinquedo Então se vocês souberem, deixa nos comentários aí pra mim, por favor Então bora lá Aqui na caixa veio primeiro aqui o manual de instrução Vieram essas cartelas aqui, que é o stencil E tem vários desenhos bonitinhos, diferentes, fofinhos Veio também essa bombinha, que é o soprador Que você pode soprar tanto com a boca quanto com essa bombinha Também vieram as canetinhas com essas cores básicas E também essa parte aqui, que eu não sei o nome ainda Mas é o que faz a mágica acontecer É tipo uma capa e as canetinhas vão ali dentro Então no próximo vídeo eu trago pra vocês aqui E a gente vê se essas canetinhas ainda estão funcionando Depois de tanto tempo E a gente vê se as canetinhas com as canetinhas com as canetinhas com as canetinhas